Roletão da Choquei, vamo ver a próxima notícia. Luva terá que dar 30% dos novos contratos a ex-empresário. Eu já imaginava que isso ia acontecer, por quê? Contrato em meio artístico é um negócio muito sério. Se você não olhar com muita atenção o que você tá assinando, você corre um risco muito grande de ficar amarrado com aquele empresário, não vai conseguir sair. E ponto final, tá? A menos que tenha algo ilegal no contrato, numa cláusula leonina, por exemplo, que é como é chamado, que é quando é uma cláusula abusiva. Se não tiver nada disso, cê tá ferrado. Eu não sei se no caso do Luva, ele não consegue provar na justiça que ele e o pai foram, sei lá, coagidos. Não, coagidos eles não seriam. Eu não sei, eu não sei. Que eles não tinham noção do que eles estavam assinando. Eu já vi contrato ser derrubado por isso. A pessoa prova, até pelo grau, às vezes, de falta de instrução, de vulnerabilidade daquela pessoa. Dá pra provar na justiça que você não sabia o que você tava assinando. E aí, eu recomendo pro Luva se consultar com um bom advogado, com certeza ali agora tem os contatos, porque tá sendo empresariado pelo Falcão, que, né, o melhor jogador de futsal de todos os tempos, pra olhar isso, cara. Porque tem esse, tem esse caminho aí. Você alegar que cê não sabia o que cê tava assinando. E o juiz olhar pra isso e concordar. Mas fora isso, se ele não conseguir essa prova, se o cara tiver, o ex-empresário tiver uma prova de que ele sabia sim o que ele tava assinando, já era. O que eu vi é que ele vai ter que pagar até 5 vírgula tantos milhões pra esse ex-empresário, porque é o valor da multa, pra sair. Então, ele vai ter que ficar deixando 30%, 30%, até dar esse valor. É, gente. Assinatura é muito sério. É muito sério. Tomem muito cuidado com o que cês tão assinando. E aqui não é culpando a vítima, não. É só uma recomendação pra todos vocês. Porque tem muita gente por aí que tá esperando, tá ali, ó, o tempo inteiro de butuca em quem vai ser a pessoa que vai fazer sucesso, e não tem muito conhecimento pra, ó, pegar tudo que puder dessa pessoa. Então, fiquem atentos, tá? Principalmente quem produz vídeo no TikTok aí, que pode explodir da noite pro dia, e acabar acontecendo um negócio desse. Tomem cuidado.